Tenho motivos pra cansar, Jesus minha vida salvou Tirou meu fardo pesado e deu-me o fardo do seu amor Em meus lábios põe um novo canto que conduz minha vida pro céu Hoje tenho um amigo verdadeiro, Jesus Cristo é meu companheiro Encontrei um amigo fiel Não estou sozinho, Jesus cuida de mim Ele está comigo e me guarda até o fim Nada neste mundo me separa deste amor Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor Não estou sozinho, Jesus cuida de mim Ele está comigo e me guarda até o fim Nada neste mundo me separa deste amor Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor Quando me sinto cansado, Jesus me estende sua mão Me dá forças para prosseguir Ele está comigo e me guarda até o fim Ele está comigo toda hora É a luz na escuridão Não estou sozinho, Jesus cuida de mim Ele está comigo e me guarda até o fim Nada neste mundo me separa, meu Senhor Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor Ele está comigo e me guarda até o fim Nada neste mundo me separa deste amor Quero viver pra sempre contigo, meu Senhor Bom dia, meus amigos Hoje é domingão, muita chuva aqui no interior do Paraná Estamos aqui na casa da Vó Maria Olha aí, molhinho de franguinho caipira Um arrozinho branco Feijão aqui com os corinhos Os corinhos de porco E a Gina com fome aqui na fila Não vou mostrar ela E olha o que a Gina preparou aqui Dobradinha, detalhe Tudo aqui da roça Exceto o pimentão, né Gina? O pimentão você teve que comprar Mas o bucha é do boi daqui, né? Olha só, quem gosta dobradinha? Quem gostar dobradinha, deixa escrito no like É no like, não nos comentários Deixa eu mostrar o teu prato Olha aí o prato da Gina Mais gostadinho do que arroz Eu também estou com vontade, como estranho Deixa eu mostrar o meu prato aqui Olha o que eu ponho aqui Põe o arroz branco Um corinho de porco que está no feijão Feijão branco também E aqui, a moelinha, que eu gosto de moela de frango Ainda mais do caipir Duas moelas, né Vã Maria? E aqui é coxinha E aqui é sambiquirinha do frango Agora vou acompanhar a Vã Maria Tirar o pratinho dela, Vã Maria Você vai comer de tudo um pouco? Dobradinha, você não gosta? Olha aí, ó Vã Maria Vã Maria está Tem um feijãozinho Hoje nós não comemos aquele viradinho de feijão E nem o de ovo Poxa, não fez Tem um cebolinha ali da horta da Genaína Só que o pé caipira é secão, né? Não, só tem que comer Eu gosto, é bem gosto Não gosto Coxa, você aguarda coxa? Não Você aguarda aquele coxinha da asinha? Então só pegou o que? Deixa eu mostrar Só pegou um asinho de frango E um peijão O buchinho, o dobradinho Você não vai nem provar? Gosto de tabão Não, só gosta, né? Nossa, mas a gente... Olha só Imagina, ela é ninja, né? É Master Chef Ali tá dobradinha, né? Deixa eu abrir um pouquinho a Genaína E mostrar aqui como que tá o dia hoje Choveu Ó, agora Deu uma estiadinha E os animais tá tudo ali, ó Principalmente as cabritas que tem medo de água Ó, agora deu uma clareada Mas choveu A noite inteirinha Choveu aqui no sítio Olha aí, ó Ó, as bananeiras As bananeiras tá bem verdinho Tá isso, meus amigos É um vídeo curto Só pra mostrar o almoço aqui do sítio Pra todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser